Ei, você que quer ver duas pessoas separadas, pegue um pedaço de papel, escreva de um lado do papel o nome do seu rival ou da sua rival. Não sabe o nome do seu rival ou rival? Escreva, se for homem, fulano de tal. Se for mulher, fulana de tal. Do outro lado do papel, você vai escrever o nome da pessoa que você quer trazer para perto de você. Simples dessa forma. Vai pegar um limão, qualquer qualidade de limão, qualquer tipo de limão. Vai colocar o papel com os nomes, um de costa para o outro, um de cada lado dentro desse limão. Deixar claro que essa simpatia tem que ser feita após as 18 horas. Das 18h e 1h até 9h você pode fazer, tá bom? Tem que ser após as 18h. Você vai pegar esse limão e vai colocar esse limão debaixo da sua geladeira. Do lado de fora, debaixo da sua geladeira. Dessa forma. Aqui. Colocou. Vai passar a noite debaixo da geladeira. Quando for no dia seguinte, faltando uns 10, 20 minutinhos para as 6 horas da manhã, tem que ser antes das 6, tá gente? Você pega esse limão e coloca dentro do freezer. Esquece o limão aqui, ó. E pede para todas as forças espirituais trazerem a separação entre essas duas pessoas. Que um pegue no ojo do outro. Que essas pessoas briguem. Que essas pessoas se afastem. E quem você quer, vem aqui. Na palma de suas mãos. Simples desse jeito. Essa simpatia pode ser feita em qualquer fase da lua. Mas como é para trazer briga, discórdia, separação entre duas pessoas, é lógico que o melhor período é a lua minguante. Mas se a sua necessidade é urgente, faça em qualquer fase da lua. Qualquer dia da semana. Importante deixar o limão passar a noite debaixo da geladeira, representando embaixo dos seus pés. Em um local bem frio. Antes de chegar às 6 horas da manhã do outro dia, pegue e coloque dentro do freezer. Esqueça o limão lá. E mentalize sempre a briga dos dois. Em pouquíssimo tempo você saberá de uma grande briga. E essa pessoa que você quer, volta na palma de suas mãos. Te pedindo perdão e te pedindo, jurando amor eterno. Nunca mais se larga. Se você quer uma simpatia ainda mais forte, ou um trabalho espiritual ainda mais forte, você vai me procurar. Eu faço consultas com Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Pessoalmente. Ou por telefone ou pelo WhatsApp. E também por videoconferência, pela câmera do WhatsApp. Ou outra forma que você quer ver eu jogando. É possível também. Eu atendo muitas pessoas de fora do Brasil. Se você está fora do Brasil, eu também posso te atender. Se você não está em São Paulo, está em outra cidade ou estado, ou me atendo por telefone, eu também posso trazer respostas para você. Jogando os Búzios ou o Baralho Cigano. E eu também faço rituais espirituais para diversas finalidades. O meu WhatsApp. O telefone fixo do meu consultório. Hoje eu te ensinei essa simpatia. Mais uma vez o telefone. 11-23-37-5792. Simpatia do limão. Passando a noite debaixo da geladeira. E sendo colocado no freezer. Para trazer esfriamento e briga entre duas pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.